Esse evento, ele marca a abertura da Semana Fundo de Bolsas. O Fundo de Bolsas, ele é o maior programa de apoio a bolsas da comunidade judaica na América Latina. Hoje, nós temos 806 crianças nas três escolas da comunidade, que são apoiadas pelo programa. Eu gostaria de pedir agora para o pessoal passar um vídeo. Esse é o nosso vídeo institucional, que acabou de sair do forno. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu entrei no colégio, eu não tinha muita noção da importância que ia ser uma educação de qualidade judaica. E quando eu saí, eu realmente percebi o quanto a trajetória que eu tive aqui me transformou como aluna mesmo, mas também como judia. No judaísmo, a educação é um princípio básico. A gente começa a educar as crianças na barriga da mãe. É a porta de entrada da escola, é a porta de entrada numa comunidade. A ideia de que a gente perpetua o nosso povo a partir da transmissão dos nossos valores, dos nossos princípios. E as escolas judaicas têm um papel primordial nesse contexto. Sem educação judaica não tem continuidade, não tem judaísmo. A gente tem que transmitir de geração em geração, senão a nossa cultura se perde. Qual é o valor de uma criança poder se conectar com as suas raízes e transmitir um dia esse legado para gerações futuras? Essa educação judaica tem um impacto muito grande na vida dessas crianças, então é muito importante que eles tenham essa possibilidade, mesmo sem ter condições de custear. E a partir do momento que eles estão num ambiente que abraça eles, eles conseguem sair da escola e alcançar objetivos muito altos na vida. E eu fico orgulhoso de fazer parte de uma comunidade que tem uma instituição como o Fundo de Bolsas, que mostra como a gente se preocupa com esse tema tão sensível. É o único projeto que, na realidade, une toda a comunidade em torno da educação. Ter uma comunidade que dá esse suporte para que outras crianças possam estudar em escolas judaicas, para mim, é fantástico. Ter recebido uma bolsa de estudos, para mim, foi uma inspiração. Foi completando minha identidade judaica e hoje eu sou o judeu que eu sou por causa da bolsa de estudos. Eu sempre coloco em primeiro lugar que eu sou o judia. E acho que isso se deve muito pela educação que eu tive na escola, graças ao Fundo de Bolsa. E eu e meus irmãos, a gente recebeu uma bolsa durante dois, três anos. Ajudou bastante a gente naquela época. Participei de um programa de bolsas na minha época escolar. Eu acho que construiu em mim os valores que eu trago hoje para o meu engajamento comunitário também. De alguma maneira, eu queria retribuir para a comunidade aquilo que eu tinha recebido. Uma das coisas bonitas que o Fundo de Bolsa tem é de que toda doação é bem-vinda. E todo mundo pode participar de todas as formas. Cada pequena contribuição nesse projeto faz uma grande diferença na vida das pessoas. O importante não é o valor da contribuição, mas sim o engajamento da comunidade. A gente cuida um do outro. Tem algo de uma intimidade da nossa comunidade. machuca de alguma maneira a gente ver uma criança sem escola. E esse senso de solidariedade é uma coisa muito importante dentro da comunidade. Porque nós temos esse compromisso de cuidar daqueles que não têm condições, daqueles mais necessitados. Não é só uma doação, né? É a possibilidade de você deixar um legado para uma comunidade mais forte, onde todo mundo pode ter uma educação judaica de qualidade. Todo Israel é responsável um pelo outro. E o Fundo de Bolsa traz essa oportunidade de tornarmos-nos corresponsáveis uns pelos outros. Então acho que quem fica de fora acaba mesmo abrindo mão de um mérito que é muito especial. Gostaram? Legal. Então vamos lá. Nesse final de semana, a gente participou do Simpósio Internacional de Educação Judaica. e eu pude ver de perto duas coisas que me chamaram muito a atenção. Primeiro, iniciativas inovadoras que estão sendo pensadas por comunidades em vários países, o que nos fortalece a todos. E pude ver também a força que a comunidade judaica de São Paulo tem no cuidado com relação à educação. De verdade, somos um exemplo inspirador para outras comunidades. E aproveitando a carona desse simpósio incrível, de pessoas incríveis que estavam nesse simpósio, que já já estarão aqui no palco e serão devidamente apresentadas pela nossa querida Estela Zulay, resolvemos trazer um debate qualificado de um tema muito importante que tem batido à nossa porta todos os dias. O impacto da tecnologia de ponta e da cultura da internet sobre a maneira como as novas gerações se relacionam com a família e com o sistema educacional. Eu tenho certeza que sairemos daqui, essa noite, muito enriquecidos com esse bate-papo. Ao final da conversa, nós abriremos 15 minutos para as perguntas e para a participação e interação de vocês. O evento será gravado e disponibilizado futuramente nos nossos canais. Gostaria de mencionar a presença da Ana Bela e do Oscar Jaroslavski, que foram organizadores do simpósio. Aliás, parabéns pelo simpósio. E que muito nos ajudaram na articulação com os palestrantes internacionais que aqui se encontram. Gostaria agora de chamar para breves palavras o nosso querido presidente da FISESP, Marcos Gnobel. Por favor, Marcos. Obrigado, Mônica. Boa noite a todos. Antes de mais nada, o Fernando Rosenthal, que é o presidente da nossa Hebraica, pediu para eu falar algumas palavras em nome dele, porque eles estão tendo, nesse momento, o reino do Conselho Deliberativo. O Fernando, eu acho que é uma pessoa sensacional. E a parceria que a gente tem, a comunidade judaica tem com a Hebraica, torna a Hebraica a nossa segunda casa. Então, a Hebraica está sempre de braços abertos para qualquer evento dentro da nossa comunidade. Então, eu agradeço aqui, em nome da comunidade judaica, da federação, ao Gabi Milevski, que é o CEO aqui da Hebraica, ao Fernando Rosenthal. Muito obrigado por estar sempre cedendo e abrindo as portas para a nossa comunidade. Nós temos vários eventos dentro do nosso ano letivo judaico que são muito importantes. Semana do Holocausto. Mas o que me dá mais prazer é começar com a Semana do Fundo de Bolsas. Semana do Fundo de Bolsas, como esse vídeo maravilhoso que vocês fizeram, Mônica, como o Gabi Zituni falou, ele une a comunidade para a educação. Mas eu digo mais ainda, não só para a educação, ele une a comunidade. Se nós, assim como toda a sociedade, nós temos algumas diferenças, talvez é nessa semana que todos têm um interesse comum, que é unir, ajudar ao próximo dentro da nossa comunidade. Então, é esse o nosso maior objetivo. A educação judaica é sensacional. Eu sempre falo que o Jacques Griff, o nosso diretor de Wadahinuch, como ele exalta a qualidade das nossas escolas. E é ali que nós queremos ver todas as crianças judias aqui de São Paulo estudando, as que têm e as que não têm condição. E é por isso que, nessa semana que entra, nós temos que atuar e praticar a Tzedakah, um dos pilares mais importantes do judaísmo, para levar o HINUR, um outro pilar, para toda a nossa comunidade. Doe o que seja um simples real, mas pratique essa ajuda para todo mundo. Vamos levar esse ensino judaico para todos. E, Mônica, agradeço muito pelo que vocês estão fazendo para, cada vez mais, levar esse projeto Fundo de Bolsas a novos patamares, para sempre assim estar mantendo a excelência do ensino judaico. Muito obrigado, gente. Obrigada, Marcos. Eu costumo dizer que a gente não faz nada sozinho. Então, é muito importante esse apoio de toda a comunidade, esse apoio institucional que a gente tem. E agora eu gostaria de chamar um grande líder apoiador, o doutor Cláudio Luttenberg. Obrigada. A gente fica mais velho e tem que tomar cuidado para não começar com uma videocassetada. Porque o Faustão está lá no hospital, vai voltar, mas eu não quero aqui estar gravando para ele apresentar quando voltar para a televisão. Mas, primeiro, eu queria agradecer a organização sionista. Eu quero agradecer o Silvio Juskovski, que está aqui. No sábado até nos cumprimentamos muito rapidamente. Quero dizer que é um prazer ter você, Ana Bela Jaroslavski, que não tem nem palavras para dizer o quanto você me inspirou para que a gente colocasse essa questão da educação no âmbito nacional. Então, para nós é um privilégio ter você e compensa até ter o Oscar na vida da gente, quando a gente conhece a Ana Bela. Mas, hoje de manhã, e aliás, quando eu vim para cá, Marcos, eu recebi uma mensagem do Jax Griffel. O Jax é uma pessoa absolutamente encantadora. Eu acho que você precisa de mais desafios na comunidade. Tomara que a gente tenha a sensibilidade de encontrar mais espaço. Porque você é muito único. Eu quero falar isso um dia para a Virgínia, para a tua esposa, que é a minha amiga de 40 anos. Então, porque você é uma pessoa incrível. Ele deixou uma mensagem tão carinhosa, elogiando o evento que houve hoje, organizado pela Conib, e que, na verdade, tem o papel, no fundo, de criar um ambiente na questão da educação. Então, eu não podia deixar de vir. A Mônica sempre insiste, lembra e relembra, e eu faço questão não só de estar presente, mas faço questão de apoiar materialmente, eu e minha família. Então, não ia deixar de estar aqui de forma alguma. Quando eu vi o programa, eu pensei que ia encontrar alguns amigos. Eu já tinha estado com a Sáfata, no sábado. Nós os cumprimentamos. Hoje, a Cecília Weissmann, que mora em Israel e fala português. A professora Cláudia Costin, que a Cláudia talvez seja uma das pessoas que é dos artigos de luxo da nossa comunidade. A intelectualidade da Cláudia Costin é admirável. Quero até contar para vocês algo que talvez vocês não saibam. Quando eu me preparava, para poder participar da Conib, foi a Cláudia que me orientou e que me propôs para que eu fizesse um curso fora do país de política exterior e geopolítica. E várias vezes, a Cláudia naquela época tinha sido ministra de Estado, depois ocupou outras posições na estrutura do Estado brasileiro. E os nossos momentos, o pai dela é quem eu conheci muito, a Cláudia realmente é uma pessoa especial. Mas eu ganhei um presente hoje. Eu faço questão de falar em público isso. que foi encontrar a Estela Azulay. Eu não conhecia a Estela Azulay. Conheci ela de longe. E, aliás, foi um aprendizado, porque a gente não pode perder as oportunidades de se aproximar de pessoas boas. Diz para ela que já há muito tempo admirava a maneira como ela se comunicava, a forma como ela, no fundo, se envolvia com os assuntos comunitários, e por uma questão de falta de oportunidade. Eu, quem sabe, nunca tinha tido a chance de conversar com ela. E, ao contrário, talvez, do que ela imaginasse, eu me desculpei. E aí, Cláudia, foi pior, porque ela me contou de quem ela é filha, que é da Cili Litvak. A Cili foi quem cantou no meu bar mitzvah. Então, eu lembro dos meus pais. Meu pai era um fabricante de gravatas, era uma pessoa muito envolvida, dedicada. O meu bar mitzvah foi aqui do lado, no Clube Mil. E ele fez aquele bar mitzvah com muito esforço. Não era tão simples como é, talvez, que eu faça hoje para os meus filhos. E a cereja do bolo foi justamente a vinda da mãe da Estela. Então, isso foi um presente que você me deu, que certamente já começou a semana de uma maneira que eu não esperava. Então, se eu tivesse que sair e ir embora e voltar de novo, eu ia voltar só para te falar novamente isso. E acho que registro isso em público. que o teu marido está gravando é para levar para ela mesmo. Mas, no sábado, Mônica, eu tive a oportunidade de falar algo que realmente eu acredito. Para a gente salvar países, Cláudia, muitas vezes a gente precisa armar as pessoas, principalmente nesse mundo de tanta beligerância, conflitos, alguns abertos, outros não, guerras subernéticas. Então, a gente tem instrumentos para salvar países. Agora, para salvar uma sociedade, uma comunidade, nada mais importante que a educação. E tanto isso é verdadeiro que nós, enquanto CONIB, nós temos um papel de representatividade política. O nosso papel não é se envolver em questões operacionais. Mas a questão da educação, para mim, ela é tão ou mais importante que a política representativa comunitária. porque ela, no fundo, representa o alicerce que nós precisamos na defesa contra o antissemitismo, na defesa contra a banalização do holocausto, na defesa contra a assimilação. E, portanto, é a grande bandeira que a gente tem que trazer e colocar na mão de cada uma das pessoas, criando realmente uma mentalidade na qual a gente possa fortalecer os valores de identidade do judaísmo. Portanto, Marcos falou a respeito da doação, Oscar falou para mim, Cláudio, hoje não é para falar sobre doação, mas também é para falar para doação. Mas, acima de tudo, para reforçar o nosso compromisso com aquilo que caracteriza muito bem a vida do judeu. O povo judeu, Cláudio, as primeiras fotos que a gente vê dos judeus reunidos é justamente ao redor do Sefer Torá. O que eles estão fazendo? Eles estão estudando. E aí não interessa o quanto é a ortodoxia. Se é mais ortodoxo, se é mais liberal, se é reformista. Se segue exatamente os 616 mandamentos, se eu errei na conta, é perto disso, não é, Marcos? Mas o fato é que todos nós temos, por detrás da nossa identidade, enquanto religião, uma identidade de natureza de uma cultura. E tudo isso a gente tem que transmitir através do instrumento da educação. Portanto, eu acho que é uma semana de muita alegria. O Jacques falou que o encontro foi absolutamente maravilhoso no dia de hoje. E a gente está aqui para reafirmar, para confirmar o nosso compromisso de que a gente vai continuar trabalhando para poder ter cada vez mais investimentos para a educação, para poder ter uma comunidade que entenda o seu papel enquanto comunidade, uma comunidade que possa entender que ao mesmo tempo que nós temos um amor eterno a esse Brasil, nós temos valores que caracterizam muito bem uma cultura individualizada, e não há nenhum problema em relação a isso, isso não significa nada de diferente em relação a outras comunidades, mas a nossa comunidade, o Shabat, Cláudio, nós fazemos o Shabat toda sexta-feira em casa. Não como o Marcos Knobel, que canta cada uma das rezas, porque tem uma esposa muito brava diferente da minha. Mas todo Shabat a gente recebe alguém em casa. e eu sempre faço questão de convidar alguém que não é da comunidade também, Estela. Eu digo o seguinte, nós não somos melhores nem somos piores, nós somos diferentes. Nós temos as nossas tradições. E nós temos o direito e o dever de preservá-las. E certamente a contribuição de vocês, daqueles que estão participando dessa semana, independentemente de aportar e ajudar financeiramente, que é importante. Mas o fato de participar e viver é absolutamente único. sejam bem-vindos. Mônica, obrigado pelo presente. Vou ficar pouco tempo. Minha esposa está viajando. E não é que eu vou aproveitar para sair, ninguém me interprete mal. Mas preciso voltar porque eu tenho dois gêmeos para pegar lá para estudar, para apertar. Então, eu peço desculpas isso aí antes e desejo uma boa noite a vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Agora vou chamar mais uma pessoa antes de a gente começar. Eu gostaria de chamar aqui o Silvio Juscovics. Ele é titular do Departamento de Empreendimentos Sionistas da Organização Sionista Mundial. Leva Cachá. Boa noite. Boa noite. Fondos. Fondos de bolsas, perdão. Fondos de bolsas, porque a mim alguém apoio a minha família para que eu tenha a educação judia na Argentina. Eu venia de uma família necessitada que não tinha possibilidade de me mandar a uma escola judia e gente como vocês lograram na Argentina que eu possa receber a educação judia. O que vocês fazem é um trabalho sagrado. O que vocês fazem é digno de copiarlo não somente em outras cidades de Brasil, mas no mundo inteiro. Fíjense na história começaram como Eladim no ano há 21 anos. Hace 21 anos começaram como Eladim com 3 donantes e 13 alunos que recebieron uma beca para poder entrar na escola. Passaram 22 anos, há mais de 3 mil donantes e mais de 800 alunos que recebem a possibilidade de entrar na escola e subvencioná-los. Isto é maravilhoso. Isto dá a possibilidade de que apoiem a uma das colunas mais importantes da continuidade do povo judio, da comunidade judia, que é a educação. estes cream um ecossistema judio. Não é somente apoiar e pôner dinheiro para que os jovens podam estudiar na escola judia. Estes estão creando uma comunidade forte porque não importa quanto ponga cada donante, quanto máis, melhor. Mas se o donante vai colocar cinco reales, vai ser parte de um ecossistema de apoiar a educação judia, que é a coluna principal da continuidade do povo judio. Por isso, desde Israel, os bendigo neste trabalho tão importante que vocês fazem e que este domingo, este domingo, não? Começa. Este domingo. Que este domingo podam juntar a maior quantidade de dinheiro para que os jovens como eu na Argentina podam seguir estudiando dentro da escola judia, que é uma das coisas mais importantes para sentirse como comunidade. Y Sharkoach, trabalho excelente, deseo o melhor em esta campanha que é a criação de uma comunidade que diz Kulanu Arevim Zelizeh, que diz somos todos responsáveis por cada um de os judíos. isharkoach, beatzlachá. Muito bom, vamos lá? Então, vou chamar agora nossa querida Estela Azulay, que vai mediar este evento. Você se apresenta, Estela? Vou tentar. Obrigada, Mônica. Gente, boa noite. Ainda bem que também não participei do vídeo cacetada, que fiquei só olhando essa escada e fiquei desesperada. É fácil acontecer. Mas, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui abrindo a Semana Fundo de Bolsas. Não é a primeira vez. Já está se tornando um hábito muito agradável. Já espero essa data, já fico nervosa, ansiosa, parece assim. É quase um Rosh Hashanah para mim. Alguém hoje... A minha filha do Frank estava comigo em casa antes da gente sair. Ela falou assim, mas o Fundo de Bolsas é você, é a sua cara, você é a cara do Fundo de Bolsas. Aí eu estava com uma pequena crise de ansiedade, aumentou a crise de ansiedade. Falei, meu Deus, é muita responsabilidade. Mas, realmente, eu compartilho de tudo que foi falado aqui. Não existe se construir uma sociedade melhor sem educação. E as escolas têm um papel crucial nos dias de hoje, principalmente, também em aproximar as famílias desse trabalho que é feito nas escolas. Hoje, aqui, a gente vai estar falando para famílias, para educadores, e é importante a gente lembrar disso. Antes de eu me apresentar, tem gente muito mais importante aqui do que eu, eu vou convidar para o palco os nossos convidados de hoje, apresentando rapidamente cada um, porque, assim, é um currículo que dá meia hora. Com muita honra, quero chamar a Cecília Weissman aqui para o palco. Ela é VP de Pesquisa e Desenvolvimento do Mindset, é com C, esse Mindset, e de Tech Innovation Center, criado pelo Center for Education Technology sem fins lucrativos, líder em soluções educacionais de base tecnológica em Israel. A Cecília, ela vem de Israel, mas ela fala português, uma benção isso, Cecília, facilita bastante. Também diretamente de Israel, mas não falando português, mas a gente vai se virar. Como é que fala vai se virar em inglês ou hebraico, gente? Alguém me explica, como fala? Alguém traduz para ele? Como é que você traduziu a gente vai se virar? Yetov. Yetov. É simples, não é hebraico? Yetov, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Asaf Gamzu, diretor de educação da United, gente, que é uma iniciativa do Ministério de Assuntos para a diáspora. Olha que honra tê-lo aqui com a gente na abertura da Semana do Fundo de Bolsas. Bom, enfim, aqui, se eu for ler, realmente, tem três páginas de currículo. e a minha mestra, minha referência, ídala, amiga, assim, me inspiro muito na Cláudia, já falei Cláudia, a Cláudia Costin, que é presidente hoje do Instituto Singularidades, um centro de referência em formação de professores e especialistas em educação. O currículo da Cláudia é vasto, gente, mas, assim, não dá para deixar de dizer que ela já foi ministra, que ela foi secretária de Educação, foi secretária de Ação Social, foi, assim, diretora do Banco Mundial. Quando eu lembro disso, dá até medo, Cláudia, e eu preciso separar a diretora do Banco Mundial da amiga Cláudia Costin, porque eu falo, é muita honra. Então, Cláudia, muito obrigada por ter aceito esse convite de estar aqui hoje enriquecendo a noite com suas palavras, sempre muito sábias. E eu, coitadinha de mim, estou aqui, sou jornalista, educadora parental, com especializações em análise de perfil e neurociência comportamental, sou escritora, palestrante e fundadora e diretora da Juntos Educação Parental, que é uma empresa, hoje, voltada para a educação de famílias, empoderamento das famílias, etc., etc., etc. Bom, o que eu quero começar falando, está gravando tudo, Jairo, porque isso aqui tem que ir para o ar, bonitinho, para que todo mundo que não teve a chance de estar aqui com a gente hoje possa ter acesso a esse conteúdo muito importante e que talvez não tenha ainda tido essa compreensão pelas famílias, pelos pais, pelos educadores, do quanto essa inteligência artificial, a tecnologia de alta ponta vai impactar e já está impactando nossas vidas. Então, para abrir a minha fala, antes de começar aqui com as perguntas, vai ser um bate-papo gostoso, eu não sei fazer diferente, quem me conhece sabe que é assim que acontece mesmo, eu falo que eu escrevo o roteiro para não seguir, eu já ponho aqui do lado, mas é só para eu não me perder, mas acho que é muito importante trazer um conceito muito simples, gente. Existe uma grande confusão entre tecnologia e uso de redes sociais. Então, a gente chama essa geração de nativos digitais, uma geração de nativos digitais, já nascem sabendo usar tecnologia, e isso não é verdade. A tecnologia é uma coisa, o uso de redes sociais é outra. Você vai perguntar para um jovem como é que faz para imprimir um documento que ele escreveu na impressora, ele não sabe como. Ele sabe jogar videogame, ele sabe usar o TikTok, fazer dancinhas, mas, na verdade, ele é refém dessa tecnologia de ponta. e nós, pais, educadores, responsáveis, temos essa responsabilidade de nos informarmos e entendermos do que se trata a inteligência artificial. Puxa, mas o que é inteligência artificial? Eu não vou responder isso, graças a Deus, porque eu não sou especialista, vou até aprender hoje bastante com vocês aqui. Mas, gente, a gente vê esse negócio aí do carro que dirige sozinho, que eu morro de medo de pensar nessa hipótese. Meu Deus do céu! Eu falo, gente, o carro vai mandar em mim. Eu lembro do julgamento lá do Mark Zuckerberg, que tinha lá um leitor da expressão facial para saber se ele estava mentindo ou não. Eu falei, gente do céu, eu não posso passar na frente desse negócio nunca na minha vida. Então, eu morro de medo da inteligência artificial. A inteligência artificial está nisso tudo. Eu tinha falado que eu fui na Zara comprar roupa e aí você passa lá para entrar nos trocadores, você encosta a sua mão, você pode estar com 15, 20 peças, o negócio lê quantas peças você tem na mão e indica qual provador você vai. Aí você sai, para você pagar, você joga tudo que você escolheu num buraco e já sai a conta, gente. É um amedrontador aquilo, entendeu? Eu falo, meu Deus do céu. Então, eu vou, antes de fazer a pergunta para a Cecília, minha primeira pergunta para a Cecília, eu já quero trazer uma pergunta para a gente refletir e responder no final desse encontro. Eu assisti ao filme do Oppenheimer. Oppenheimer, quando criou a bomba atômica, ele tinha certeza que ele estava criando algo extremamente positivo e saudável para a sociedade, que jamais iriam ter guerras novamente porque existia a bomba atômica. Lé do engano? E aí a gente fica assistindo a esses filmes da inteligência artificial, filme de terror, diga-se de passagem, e aí eu me pergunto, será que a inteligência artificial é a bomba atômica do futuro? Será que ela vai comandar a humanidade e seremos todos reféns da inteligência artificial? Did you like it? Tudo bom. Tudo bom? So, it's a deep reflection. I think, I'm afraid. Eu morro de medo, gente, de verdade, eu tenho medo da inteligência artificial. Às vezes, eu prefiro não saber do que se trata, mas acho que aqui é a hora, é uma grande oportunidade que o fundo de bolsas traz para a gente de nos enriquecermos com conteúdo, com conhecimento, porque conhecimento é saúde e é bem-estar. E aí eu quero começar perguntando para a Cecília, Cecília, algo bem básico. O que é, afinal de contas, inteligência artificial? A gente fala, 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 mas será que inteligência artificial é o algoritmo que, quando eu falo Chanel, 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 no celular do meu marido, parece a bolsa da Chanel para ele comprar de presente para mim? Eu não faço isso, gente. Ele sabe que não, só é um exemplo. Mas o que é essa inteligência artificial? É o carro que vai andar sozinho? São os caixas de supermercados que serão substituídos? A inteligência artificial vai comer a gente? Enfim, o que é? Qual é a definição de inteligência artificial? Boa noite, todo mundo. Eu não só acho que a pessoa é indicada para responder a sua pergunta. eu não posso definir inteligência artificial, eu posso te sugerir o que eu entendo por inteligência artificial. Eu sou educadora. Inteligência artificial, quando a gente se refere a isso hoje em dia, se refere a uma inteligência que provém de máquinas e não de seres humanos. É por isso que a gente chama de artificial, que não é humana. mas esse hoje em dia, desculpa, parece que eu falo português, mas eu faço muitos erros. Faz 42 anos que eu não moro no Brasil. Exatamente, eu queria falar uma palavra agora, não sei se está certo. O termo, 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 inteligência artificial hoje em dia está sendo muito questionado, porque exatamente o segundo termo que apareceu ultimamente que se chama inteligência artificial generativa, que é a capacidade da máquina de tomar decisões. Quando se começou o desenvolvimento da inteligência artificial, ela era como os programadores, de alguma maneira, davam instruções para a máquina e a máquina simplesmente era um acelerador de dados. Então, ela era artificial, porque a máquina tinha uma capacidade muito maior que o ser humano de analisar dados e de absorver dados, muitíssimo maior que o ser humano. Mas, com o desenvolvimento da tecnologia, aparece o que se chama a inteligência artificial generativa, que é a capacidade dessa máquina não só de acelerar a análise e a absorção de dados, mas também de tomar suas próprias decisões, decisões. Quer dizer, a máquina aprende e, do momento que ela aprende, ela toma decisões que não vêm do programador, mas vêm da capacidade dela de aprender constantemente coisas novas e tomar suas próprias decisões. Eu gostaria de dizer que eu acho que se assustar é uma coisa natural, é uma coisa humana, mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que faz muito dano, faz muito dano, prejuízo. É, muito dano, nós, como educadores, de alguma maneira, aceitar essa mitologia de que a inteligência artificial é esse monstro que vai vir e vai tomar conta do nosso trabalho, vai tomar conta do mundo. afinal das contas, nós temos que ser responsáveis pelo que a gente usa. A gente não pode dizer eu tenho medo daquela máquina, é ela e nós somos as vítimas. Não, não somos vítimas de nada. A gente cria inteligência artificial, a gente dá para nossos filhos esse telefone que todos usamos. Nós somos os que tomamos a decisão de utilizar essas máquinas, de desenvolver essas máquinas, de trazer essas máquinas para os nossos colégios, porque, no fundo, elas são potenciadores humanos, elas estão aqui para potenciar nossas capacidades. Agora, se vai ser utilizado bem ou mal, é nossa decisão, é como um copo de vinho, eu posso tomar um copo de vinho ou tomar dez copos de vinho, é decisão minha. A inteligência artificial é a mesma coisa, eu acho que a gente não só não tem que ter medo, mas que a gente tem que aprender cada vez mais para poder acompanhar as novas gerações de usar de uma maneira responsável. Enquanto a gente criar esse mito de que é uma coisa que assusta, a gente simplesmente vai criar uma geração mais irresponsável. Aproveitando a sua deixa, eu passo para a minha segunda pergunta. Aonde você enxerga a inteligência artificial ajudando na educação, nas escolas, e aonde você percebe que ela pode prejudicar? Ok. Obrigada pela pergunta, eu acho que essa é a questão que nos traz aqui. A educação, hoje em dia, eu acho que não importa se você está na Suíça, na Nigéria, no Brasil, se tornou obsoleta. Eu vou ser até radical com a minha seguinte frase, hoje em dia os colégios são quase, fazem até mais mal intelectual para as crianças do que bem. Os colégios, hoje em dia, são importantes para o desenvolvimento socioemocional das crianças, para desenvolver o que a gente chama de social skills, porque isso eles não aprendem quando estão com os pais, só aprendem quando estão sozinhos no colégio. Mas, em termos de desenvolvimento intelectual, hoje em dia, os colégios não estão potenciando as capacidades das crianças, muito pelo contrário. As crianças perguntam quando são pequenininhas por que eu tenho que ir para o colégio, a gente diz porque você vai aprender, e não é verdade. Eles estão aprendendo muito, infelizmente, estão aprendendo muito mais quando eles estão explorando a internet e isso eu acho uma maldade com eles. Nós não temos direito de abandonar os nossos filhos para sozinhos explorarem a internet, mas, na realidade, é que lá é onde eles estão aprendendo o que eles precisam para o futuro deles. Então, eu acho que a gente tem que sim embrace, a gente tem que trazer cada vez mais tecnologias avançadas para dentro do colégio. Por exemplo, a gente sonha todos os educadores há anos o que a gente chama de adaptive learning, que são as pedagogias que adaptam o conteúdo acadêmico para os diferentes seres humanos. Cada um de nós aprende de uma maneira diferente. Então, adaptive learning são métodos pedagógicos que adaptam aquele conteúdo às diferentes capacidades dos alunos de aprendizagem. Ou, por exemplo, eu posso achar que o Asaf, por exemplo, eu, como professora, não é bom em matemática. Mas, de repente, o Asaf tem acesso a uma solução digital e começa a acelerar a aprendizagem dele de uma maneira que um ser humano não perceberia. Então, na realidade, as tecnologias avançadas potenciam a aprendizagem de uma maneira enorme e pode ser um grande recurso para os professores e para os colégios. E eu podia te dar outro milhão de exemplos de como isso, ao contrário, traz toda a tecnologia avançada, não só para os carros, não só para o gaming, mas para a aprendizagem das crianças. Então, você não vê lado negativo. Não, eu vejo muito. Eu podia falar muitos lados. Por exemplo, eu acho que todo mundo conhece, vou dar um exemplo, o último exemplo das tecnologias avançadas, que é o ChatGPT. Olha, é falar disso agora, que ele tem feito bastante trabalho pelos alunos. Exatamente. Então, o ChatGPT foi um produto lançado para o user, para o usuário, diretamente, dia 30 de novembro de 2022. Foi um evento histórico, nunca, jamais, uma tecnologia avançada. Tinha chegado a 100 milhões de usuários depois de semanas. E não só isso, nunca uma tecnologia avançada chegou tão rápido à educação. A educação é sempre a última a chegar a tudo, infelizmente. A coisa que deveria ser a mais avançada no mundo é sempre a última a chegar. O ChatGPT chegou. Chegou exatamente porque foi oferecido diretamente ao usuário. e foi, vamos dizer, os próprios fundadores do ChatGPT se arrependeram rapidamente, porque é uma, vamos dizer, é quase um mágico. O ChatGPT tem uma narrativa tão abrumadora, tem uma maneira de responder, que é como se fosse um contador de histórias, contando uma história tremendamente escrita. Na realidade, essa que fez o ChatGPT tão popular. Não é tanto a inteligência artificial por detrás, porque tem outros produtos que têm a mesma capacidade, mas é a capacidade do ChatGPT de te convencer do que ele está falando na verdade. E, na realidade, o ChatGPT trabalha em coletar dados da internet e nem sempre eles são reliable, nem sempre são fiáveis. Quer dizer, vamos dizer, você pergunta uma coisa e ele não sabe, ele vai inventar, ele vai buscar dados para você responder. Então, sem dúvida nenhuma, as tecnologias novas, nem todas, são ainda fiáveis. Então, a gente tem que, sim, se preocupar muito quando a gente escolhe uma tecnologia para trazer. Como eu falei, a gente tem que ser responsáveis pelos usos das tecnologias. Só um comentário, falando sobre a questão da responsabilidade, eu sempre falo que a internet é a rua de antigamente. Então, antigamente, a gente ia para a rua, os nossos pais queriam saber onde você está, com quem você fala, com quem você vai. E, hoje, essa rua é a internet. E os pais não entendem que eles precisam saber com quem os filhos estão, conversando, o que eles estão fazendo. As pessoas se preocupam, hoje, muito com o uso excessivo de telas, mas eu diria que a gente tem que se preocupar muito com o que os nossos filhos estão consumindo ali. Isso é uma grande responsabilidade de nós, pais, educadores. Quando eu falo educadores, gente, eu incluo nós, pais. Eu acredito que a gente ganha... no século XXI precisamos ter esse novo olhar, essa nova postura. E aí eu vou passar a bola para a Cláudia, Cláudia. Ouvindo a Cecília, falando de tudo isso, de tecnologia de ponta, como você vê nós, a realidade brasileira, o Brasil é muito diverso, ele é muito diferente. A Cláudia estava contando para a gente no carro que ela acabou de chegar de Roraima. Roraima é Marte para a gente que mora em São Paulo. É outro universo, outra realidade, outro mundo. E o Brasil é muito diferente. Quando a gente fala em escola e educação, a gente acaba imaginando o nosso microcosmo, a escola que está do lado da nossa casa. Mas não é. Tem tanta... A gente fala de educação, é muito vasto. Cláudia, como você enxerga tecnologias de ponta nas escolas brasileiras, sendo que tem escolas que ainda não sabem nem como se usa um tablet, não tem nem uma lousa inteligente. Eu não vou nem falar das escolas que não têm nem saneamento básico. Vamos tentar um pouquinho de realidade aqui. Mas você vai para a periferia de São Paulo, você tem escolas extremamente, tem uma sala de um laboratório de informática que fica trancado. É bem por aí, gente. É a realidade de muitas escolas. Então, a inteligência artificial vem a aumentar o abismo que foi evidenciado na pandemia? Bom, boa noite a todos e a todas. Deixa eu só dar um passo atrás e falar da honra que eu tenho de estar num evento que vai permitir que jovens que gostariam de estar em escolas judaicas, que têm identidade judaica, mas não podem, possam estar lá juntos. Isso é fenomenal. O que, Mônica, que bonito trabalho de vocês. Eu fico de verdade emocionada e com muita honra que eu estou aqui. E eu só posso responder sobre a questão de como é que a inteligência artificial vai atuar em educação, pensando em o que aconteceu nas revoluções industriais anteriores. Nós estamos na quarta revolução industrial e houve revoluções industriais anteriores. Em todas elas, aconteceu algum tipo de movimento ludista, ou seja, de tentar quebrar máquinas porque isso vai ser terrível para a humanidade eu não me coloco entre os ludistas. Eu acho que sim, a inteligência artificial e as tecnologias trazem riscos. Mas eu gostei do que a Cecília falou. Somos nós, humanos, que criamos essas máquinas. Então, somos nós, humanos, que temos que criar as regulações para que elas sejam usadas de maneira positiva. e elas podem ser usadas de maneira positiva. O Brasil é um país de profundas desigualdades sociais. O Brasil não é um país pobre, não. Então, até para os nossos amigos israelenses ou neo-israelenses entenderem, nós somos a décima terceira economia em termos de PIB, de GDP. Então, não somos pobres, nós somos profundamente desiguais. E como é que se combate a desigualdade? Evidentemente, tem que haver políticas econômicas em relação a isso. Mas não há arma mais potente para combater desigualdade do que educação de qualidade para todos. Não é ter ilhas de excelência e ter educação de qualidade para todos. E como é que a gente garante educação de qualidade para todos? Eu estava ouvindo a Cecília falando de adaptive learning, que são plataformas que te permitem identificar exatamente o que o aluno não sabe e, de uma forma estruturada, apoiar o professor em assegurar essa recomposição dessa aprendizagem que ele não teve. Bem usada, com boas políticas públicas, isso pode ajudar até a diminuir as desigualdades. o Brasil foi mais desigual do que já é hoje, Estela. Nós tínhamos, no final da década dos 1960, no Brasil, só 40% das crianças na escola. O Silvio, acho que chama, que é o argentino que veio aqui, que é, no final da década de 1960, no final da década de 1960, graças ao Sarmiento, que foi o pioneiro nisso, que estudou com o Horace Mann, nós já tínhamos na Argentina todas as crianças na escola primária, e no Brasil só tinha 40%. Então, aquela escola pública de qualidade, que perguntem para a sua avó como era a escola de antigamente, ela era para 40% das crianças. O que o Brasil tem de desafio é como é que eu garanto aprendizagem de qualidade para todos, não só para aqueles que nasceram em berço de ouro. Fazendo muitas coisas. Eu garanto que o fundo de bolsas é uma das coisas importantes a serem feitas, não é a única. Nós precisamos garantir que as escolas públicas tenham essa qualidade. E não vai ser começando com os computadores, mas também não é excluindo os computadores das escolas. Nós temos que, eu cada vez digo mais, e falei isso no simpósio educacional, eu falei até, brinquei, hashtag, pronto, falei. Porque eu falei assim, precisa de computadores, de equipamentos e de livros físicos. Precisa das duas coisas nas escolas públicas e em todas as escolas. Um acervo atualizado, instigante, que faça com que os meninos adorem ler num país de não leitores. A Argentina é um país de leitores. O Brasil, não. O Brasil é um país de elites não leitoras. Quantas vezes os nossos filhos nos veem lendo no nosso horário de lazer? Quase nunca. Quase nunca. Então, que pelo menos a escola seja um espaço onde as crianças aprendam a gostar de ler, a gostar de pesquisar, e pesquisar em livros e em computadores, em equipamentos, em tablets, nos mais diversos meios, e que os professores aprendam a ser leitores, que aprendam a usar as ferramentas e não tenham medo da inteligência artificial. Sabe por quê? Porque os alunos hoje já pesquisam no Google Search, nos equipamentos de busca. O que que traz o chat GPT que eu sou, com a aprendizagem de máquina, eu acredito, Estela, que ele vai melhorando as narrativas, ele vai se apropriando de mais dados, tem uns riscos complicados nisso, nós vamos ter que cuidar de regulação para a privacidade de dados, mas ele vai aprender mais e ele vai ajudar, nós vamos ter que ensinar o aluno como é que pesquisa no chat GPT sem fazer plágio. Dá para ensinar. Agora, tem uma coisa que só o humano sabe fazer. Só o humano sabe ensinar pensamento crítico, que não quer dizer decorar a visão de mundo do seu professor, pensamento, saber pensar, saber se questionar. só o humano é capaz de empatia, as máquinas não têm empatia, as máquinas não têm resiliência, persistência e assim por diante. Então, os professores têm que desenvolver a sua competência, professores e pais, as suas competências socioemocionais, como a Cecília nos lembrou, e também desenvolver a habilidade de atuar as suas próprias competências digitais, porque assim eles vão poder trabalhar com isso nas escolas, dotando os alunos também de competências digitais, que, como você disse, Estela, não é só aprender a navegar em redes sociais, é aprender a fazer pesquisas bem feitas, de maneira segura, navegar nas redes sociais de maneira segura, saber separar fato de opinião que no PISA, no Exame Internacional de Qualidade que permite comparar países que a OCDE organizou, os alunos brasileiros não sabem separar fato de opinião. Nem os adultos, Cláudia. Nem os adultos. Começa pelos adultos. Pois é. Eu só quero fazer um comentário aqui que eu estou anotando. O Tchad EPT, ele, para mim, é mágico, porque, de repente, esses jovens estão descobrindo como se escrevem aquelas palavras que eles resumem. Então, gente, se escreve gente, não gênite. Vocês já viram a mensagem dos seus filhos para vocês pelo WhatsApp? É uma coisa que você vai decifrando. Aqui é com K, para não ter que escrever o Q, U. Então, para mim, o Tchad EPT, a grandiosidade dele está em mostrar para os nossos filhos como é que se escreve essas palavras que eles engoliram. Eu não sei, em inglês também, fica assim, o to you, é dois you. É uma loucura. Então, resgatou aí um português para a gente, Cláudia, que estava sendo engolido pelos WhatsApp da vida. Também sou muito a favor dos livros. Eu falo nada substitui o cheiro de um livro, gente. Abrir um livro, você tem várias experiências sensoriais quando você lê um livro. E a gente foi perdendo essa capacidade de concentração, infelizmente. Mas agora, antes de falar um pouquinho mais de famílias e falar sobre um pouquinho da influência de Israel em relação a inteligências artificiais no mundo, já vou por o Asaf no cenário aqui, Cláudia, os professores, vamos falar, devem ter professores, vão estar assistindo esses vídeos aqui depois. Gente, eles já têm uma dificuldade enorme em terem que lidar com as novas tecnologias simples. professores. Ainda temos professores presos a cadernos com aquela aula que ele preparou e ele repete aquela aula. A gente vive hoje com o termo formação de professores. Acho que um dos maiores investimentos em educação hoje vai na formação de professores. Então, quanto a gente tem condições, qual é o papel desses educadores em se abrirem para esse novo conhecimento? E quanto a gente tem condições, as escolas têm condições, o mercado tem condições de oferecer um conhecimento de qualidade para esses educadores? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos tornar a profissão de professor atrativa. A profissão de professor não é atrativa. E não é só por causa dos salários. É por conta da fragmentação dos contratos. Ele dá aula em dois, três lugares para conseguir completar uma carga horária, porque o Brasil até para o Açaf entender do que nós estamos falando, o Brasil tem quatro horas de aula só. E é muito pouco. Os países que têm bons sistemas educacionais têm entre sete e nove horas de aula, que não são só aulas, são atividades, oficinas, mas é uma aula muito mais dialogada, que permite, de fato, fazer o que eu falei agora há pouco, que é ensinar o aluno a pensar, a ser um pensador independente. numa aula em que eu só jogo o conteúdo, o aluno anota no caderno, eu não ensino ninguém a pensar, eu ensino o aluno a decorar o que eu falei para poder devolver em uma prova, no que Paulo Freire criticava, dizendo que isso é uma educação bancária. Eu deposito no cérebro do aluno, ele devolve, eu saco na prova. Mas a profissão é pouco atrativa por essas duas razões, mas por uma terceira que é mais complicada ainda, que é o fato de que a opinião pública tem pena do professor e não respeito profissional ou admiração profissional. Nós, professores, não queremos que tenham pena da gente. A gente escolheu uma profissão sabendo que as condições iam ser muito difíceis, muito desafiadoras e queremos ter o direito de lutar por condições melhores, mas, independentemente disso, nós merecemos admiração profissional. E o aluno, o jovem, quando vai escolher uma profissão, fala, esse pulando não é respeitado, não é admirado, todo mundo tem pena dele, será que é essa profissão que eu quero? Então, ela não é atrativa. Além de não ser atrativa, a formação que o professor recebe é muito divorciada da realidade da escola. Se a gente formasse um médico, como a gente forma professor, eu sei que tem médicos presentes, a gente daria aula só de história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, e depois mandava operar o cérebro de um paciente. Eu estou exagerando só para me fazer mais clara em um curto espaço de tempo, mas é isso que acontece com a maioria dos professores depois que nós decidimos assegurar a formação de professores na universidade. O Darcy Ribeiro avisava muito nos corredores da Constituinte que se nós temos que passar para ser nível superior, sim, eu fiz magistério, então eu era no ensino médio, mas não pode ser na universidade tal como ela está hoje. Deveria ser institutos normais, superiores, como acontece em vários países, uma instituição voltada a formar professores e colocando a teoria em diálogo com a prática. Por que eu estou comentando isso? porque não é que o professor não está preparado para usar adequadamente a tecnologia, ele não está preparado para a sua prática quando ele sai da formação de professores, mesmo que não houvesse computadores. Então, ele vai acabar se preparando para a prática ao longo da sua atuação como professor, mas, enquanto isso, se fosse médico, morria um monte de paciente até que ele chegue no nível ideal de formação. Em educação, ninguém morre diretamente por falta de preparo do professor. Então, é muito importante que o Brasil passe a formar o professor com maior conexão com a prática e aí entra a tecnologia, porque no mundo, no século XXI, não dá para pensar qualquer atividade humana, nem a medicina, nem o ensino, o magistério, sem tecnologia. Os jovens vão viver num meio em que qualquer atividade profissional, até exercício de cidadania, se dá com o uso dessas ferramentas. Então, nós temos que formar nossos professores para isso. Não formar para mais teoria ainda, como você falou, a gente gasta muito dinheiro com formação de professores, ainda bem, mas deveríamos gastar melhor esse dinheiro formando os professores para a prática e não para mais e mais teoria, para que eles possam ter uma prática melhor, que incorpore tecnologia e que seja em diálogo com a teoria também. Eu vou falar um pouquinho da questão das famílias, depois eu vou passar para a Saf para falar um pouquinho da questão das crianças e adolescentes, dos alunos, e depois quero fazer um giro aqui sobre as oportunidades que a inteligência artificial traz para a gente, grandes oportunidades para a gente enxergá-las. Bom, eu falando para as famílias, trabalhando com pais já há alguns anos, eu preciso dizer que os pais precisam encarar de frente esse desafio, gente. Não adianta. A gente precisa demonstrar interesse por esse universo. Por mais que seja difícil, por mais que a gente ainda esteja, não crescemos com a tecnologia, a gente precisa ter esse esforço, porque, senão, os nossos filhos vão ficar desprotegidos. Então, às vezes, eu converso com os pais que não sabem o videogame que o filho joga, não sabem, e são realmente presos por ignorância. E eles têm medo de saber. As famílias, na verdade, sabem que precisam saber, mas têm medo do que elas vão ver. E é preciso quebrar essa barreira. Nós precisamos também passar por esse processo de formação de educadores. Nós somos educadores dos nossos filhos. No século XXI, é impossível contar somente com amor e intuição para que a gente possa educar os nossos filhos. Antigamente, talvez amor e intuição e um pouco de autoritarismo funcionavam. Mas, hoje em dia, é muito importante que a gente se empodere nesse papel de educador. Não é só o professor. Aliás, falando em professores, eu preciso dizer assim, quem aqui, da plateia, ou em casa, apoiaria o filho se ele chegasse em casa? Nós, as escolas judaicas. Mãe, eu quero ser professor. Eu quero ser professora. Raramente um pai ficaria feliz com essa escolha do filho. Imagina, filho, você vai morrer de fome. Não, isso não é profissão para você. realmente a gente precisa virar essa chavinha dentro desses nossos microcosmos. Nós, que temos a possibilidade de estudarmos em escolas boas, formarmos professores que vêm desse background, é muito importante. Então, já começa por essa visão que nós temos. Se nossos filhos quiserem ser professores, puxa vida, não é o que eu quero. Médico, engenheiro. E, aliás, pais, a gente quer ver se a gente consegue falar um pouquinho das profissões do futuro. Porque a gente está muito atrasado e obsoleto no que a gente deseja para os nossos filhos. Até mesmo o médico de amanhã, doutor Marcos Knobel, não sei se sabe. O médico de amanhã não é o médico de hoje. Então, a inteligência, a artificial tecnologia, ela vem causar uma revolução em todas as áreas. E nós, famílias, precisamos estar prontos para recebermos essa revolução, para participarmos dessa quarta revolução. Nós fazemos parte dessa história. E, se a gente não se preparar, nossos filhos estarão desprotegidos e despreparados para amanhã terem sucesso na vida pessoal e profissional deles. Então, tudo o que está sendo falado aqui às vezes pode parecer um pouco distante da nossa realidade, mas são conteúdos, são formas de a gente começar a ter contato e uma certa intimidade com esse tema tão importante nas nossas vidas, gente. E na vida dos nossos filhos. Esqueçam tudo que vocês conhecem, esqueçam tudo que a gente teve de referência com os nossos pais, com os nossos avós. É uma nova era, é um novo mundo e nós precisamos estar inseridos nesse contexto, com as nossas dificuldades. É claro, eu tenho muitas dificuldades com tecnologia, gente. Eu sei, eu sei, posso fazer meus postzinhos, escrever meus textinhos. aliás, entre nós, eu fiquei morrendo de ciúmes quando eu vi o Tia de EPT. Falei, como assim? Eu, jornalista, vou usar o Tia de EPT? Jamais! Aí eu falo, um amigo meu jornalista falou assim, não, tem que saber fazer o prompt, o certo. É porque ele escreveu o roteiro de uma entrevista usando o Tia de EPT. Eu falei, você não trabalhou, você jogou lá no Tia de EPT? Ele falou, não, senhor, tem que saber fazer o prompt certo. Nasce uma nova profissão, eu vou ser formador de prompt? Como é que fala? Ser criador de prompt? Quem aqui sabe o que é prompt? Não sabe quem falou assim, porque você mexe com tecnologia, não é justo, entendeu? Mas ninguém sabe o que é prompt, gente, e eu não vou contar o que é prompt, porque eu quero que vocês pesquisem no Google o que é prompt. Pergunta para quem? Pergunta para o Tia de EPT o que é prompt. Pronto. Aliás, tem que saber, pôr o Tia de EPT no seu celular, não é? Pergunte para o seu filho. Mas, enfim, eu quero ainda trazer alguns insights relacionados às famílias, mas eu quero escutar um pouquinho do Asaf. Asaf, uma das suas especialidades é falar sobre as skills dos futuros, dos atuais e futuros alunos, que vão entrar no mercado de trabalho, que vão ser esses que vão aplicar o uso da tecnologia, que são esses que vão precisar ser os responsáveis pelo uso inteligente, pela sabedoria ao usar tecnologia. São os nossos filhos que vão ter que vencer a tecnologia e lidar com ela de verdade, frente a frente. Então, quais são as habilidades que as nossas crianças precisam desenvolver neste mundo tão tecnológico? Oi, todo mundo. Como você está? Ok. Você vai traduzir o que ele fala com os poucos? Ok, estamos bem? Ah, você vai traduzir agora? Eu? Eu vou provar. Coloca a voz. Você está fazendo... Ok. Então, actually, I think, I hope I understood your question, but I think you did a wonderful job, so I hope I... Mas acho que eu fiz um bom trabalho, então ele entendeu. The skills that our children will need actually all already came up in this conversation so far. So, the first thing is the one we talked about that we feared the most, and that is actually engaging with the technology. Então, as habilidades que a gente precisa prestar atenção, que as nossas crianças precisam desenvolver, já foram trazidas aqui nessa conversa, as principais, mas a primeira delas que eu quero mencionar para vocês é realmente não ter medo da tecnologia, você se engajar e criar essa sua conexão com a tecnologia. mas eu quero levar esse momento para nos lembrar que o que nós agora conhecemos e tomamos por conta foi também tecnologia, no sentido de que ler e escrever era uma tecnologia que foi para uma elite selecta. e eu também quero lembrar vocês de que a tecnologia que a gente conhece hoje como a tecnologia de escrever e ler vai ser considerada elitizada em certa época como o chat GPT hoje a gente enxerga ele. e depois virem as escolas da evolução industrial e de repente essa habilidade que foi mágica e assustante e foi apenas para os ricos e os muito educados de repente se tornou algo que nós tomamos por conta. Então a revolução industrial veio e essa tecnologia que assustava as pessoas e que era superelitizada com as escolas se tornou uma coisa natural. Então como nossos pais e eu acho talvez alguns dos nossos pais não sabiam como ler mas como nossos pais tinham que saber como ler nós temos contend com o fato que nossos filhos precisarão saber as ferramentas que nós vemos agora. Então do mesmo jeito que nossos pais precisavam saber escrever nós e nossos filhos vão precisar saber como usar essas ferramentas. Mas existem duas outras coisas que surgiram que também temos que ser capazes dar aos nossos filhos e isso é criatividade e empatia. Tem duas coisas importantes também que são a primeira coisa que a gente precisa conseguir dar acesso às nossas crianças à criatividade e à empatia. ChadGPT e Google Bar e MidJourney e Dali são todos ferramentas de AI. ferramentas de AI são inovação mas pelo menos agora não é uma ferramenta inovativa. É realmente um pouco do oposto porque o que nos dão é o mais denomínio comum. Eles dão o que é o mais estatístico possível a resposta à nossa pergunta ou prompt. Então o que a gente reconhece hoje como uma coisa inovadora a todas essas plataformas de inteligência artificial na verdade elas estão trazendo esses dados e essas respostas da forma mais matemática e estatística possível. Isso significa que se nós pedimos uma recomendação ou uma forma ou algo que está muito fora e não tem problema de trazer maravilhosos resultados muito mais rápido do que possamos. Mas se nós pedimos de dar algo novo ao menos agora como essas ferramentas são não ela pode apenas reliar no que é e mais estatísticamente provável. Mas se você perguntar se você pedir por uma coisa inovadora uma coisa nova não vai conseguir te dar na teoria porque tudo que tem ali para te dar de resposta são coisas que já tem na internet coisas que já se passaram. Então isso significa que nossa criatividade é tão importante porque podemos escrever letras de recomendação para todos nossos emplois em cinco minutos. então a nossa criatividade ganha muito mais importância se você quer como um chefe escrever uma carta de recomendação você pode escrever dez em cinco minutos mas quando a gente quando a gente pensa nas políticas e nos caminhos que uma empresa ou uma instituição quer seguir a nossa criatividade ganha mais importância and you asked about the third one is the empathy right so yeah you talked about the doctor of the future the lawyer of the future the teacher of the future right let's put it there with doctor and lawyer we'll think about them the same so I assume that somewhere already someone is building an AI tool that can start to ascribe medical treatment to people that that come in and it has a lot of medical information então a terceira dessas três coisas que eu quero mencionar é a empatia do mesmo jeito que eu espero hoje que esteja alguém construindo uma plataforma que tem a capacidade de diagnosticar um paciente but part of the reason we go to a doctor we may not want to admit it but it is true is also because we want someone to listen to what ails us and what is wrong with us and suggest something that is not just the best course of action and anyone who googled when felt bad googled what happened to them knows that that's not always the right way to go but actually express empathy and understand us and then tell us what from their experience is the best the best treatment so he said he said the way we go to the doctor sometimes not just waiting for a diagnosis maybe something that we don't want to admit but how we expect to be a treatment with empathy by listening to another person expressing what that means to you so the lawyer of the future may be able to use chat GPT to write up real quickly petitions to the judge or to opposing firms or whatever and he may be able to cite legal information very quickly through a search engine that is specific to legal but customers will come to him or her because of the way that they believe they are treated and in that sense AI will be much more efficient for them but the use of empathy will be that much more important and one last thing to close Então, isso significa que para nossos filhos para a gente sucesso na vida, eu acredito que a humanidade vai se tornar, de vez em si, como as importantes as a ciência. Porque empatia e criatividade, aprendemos quando lhe olhemos literatura, quando lhe olhemos poesia, quando lhe olhemos a Bíblia, vei, eu vou para a juízo de educação. Quando lhe interpretamos o Talmud, É assim que aprendemos aquelas habilidades que devemos ter para o futuro. As humanidades serão, pelo menos, tão importantes como as ciências. Como agora é hora das humanidades serão... Desculpe, gente. Tudo bom, tudo bom. Como as humanidades têm que vir a ser importantes, como as ciências são, nos tempos de hoje, por causa de toda essa mudança que está acontecendo no mundo. Ok. Eu vou fazer minha última pergunta para a Safia, e aí vamos fazer as considerações finais com aquela ideia do Oppenheimer. Cada um pode ir pensando nas suas considerações finais, vendo como um perigo, como uma oportunidade e o porquê. A Safia, você trouxe a ideia de que, lá atrás, as escolas foram cruciais para que se normalizasse esse medo sobre o ler e o escrever. Então, as escolas foram essa ferramenta para que isso se tornasse comum. Então, como você vê a escola hoje participando desse processo da revolução de tecnologia? Qual é o papel da escola para que ela normalize isso? Se eu me fiz entender. Então, primeiro de tudo, eu não sei. Essa é a resposta honesta. Eu acho que nós precisamos, aqui e todos os dias, e para os próximos anos, entender o que significa e o que podemos fazer. O começo da minha resposta é que eu não sei. Eu acho que a gente precisa desse momento e dos próximos anos para começar a entender. Mas eu acho que, pelo menos, uma pergunta muito importante que nós estamos perguntando, não desde o chat GPT, mas desde a Wikipedia, o que é o significado da informação em nosso idade? E o que é o valor da informação? Então, acho que uma pergunta que é importante a gente se fazer, não desde que o chat GPT foi criado, mas sim desde que a Wikipédia foi criada, que é... Can I repeat the question? O valor da informação? O valor da informação? O valor da informação? O valor da informação é a nossa sociedade de hoje. Porque, por exemplo, agora em Israel, em Israel, é muito fashionável, a nação de Startup Nation, para dizer que as crianças podem aprender o que querem na internet, nós não temos que ensiná-los toda essa coisa realmente aburrida sobre Rambam e Maimonides. Porque hoje as crianças podem aprender, na internet, nos livros, sobre todas essas coisas entediantes, sobre Rambam e tudo isso. Mas isso não é totalmente verdade. Porque nós queremos nossos filhos no Brasil, no Israel, nossos filhos de São Paulo, ou no México, ou no New York, saber certas coisas que são mais importantes para nós do que outras coisas. Certo? Mas isso não é totalmente verdade. Porque a gente quer que as nossas crianças aqui, no México, em Nova York, em todos os lugares, aprendam coisas que a gente considera mais importantes do que outras. E, por outro lado, é verdade que a internet pode sim ensinar as crianças, mais do que eu, em dez anos, vou poder explicar para elas com a minha boca. Então, eu acho que algumas perguntas que precisamos nos perguntar como educadores são, primeiro de tudo, o que é importante para nós, para as nossas crianças, aprender? E essa é uma pergunta que países, como o Brasil e o Israel, perguntam-se, nos anos 1950s, nos anos 1920s. Então, eu acho que uma pergunta muito importante para a gente é, como a gente se vê como educadores dentro da sociedade? E uma pergunta que já era feita desde 1920. Então, a próxima pergunta é, como nós fazemos esse conhecimento relevante para as suas vidas? Porque a ideia de as pessoas verem e você lhes dizer que isso é importante, aprende, isso não é mais. E como a gente realmente faz esse discernimento, como a gente fala para as nossas crianças o que é certo e o que é errado? Então, antes de eles estão interessados, eles podem ir e aprender muito mais do que nós nunca ensinamos. Mas também, nós temos que trazer, e isso também foi uma talk, o critico thinking tools para olhar o que o chat GPT ou a website, a website, a Christian website, que também fala sobre a Bíblia e que é verdade, que é verdade, é só um outro sistema belief. Então, o que isso significa para mim? Ou um website israelense de uma certa opinião política, ou outra opinião política, ou Google Bart, ou o que é. Mas, uma vez que eles querem aprender, eles têm que ter as ferramentas para entender e julgar para eles mesmos a validade dessa informação. Então, de fato, a gente saber que ferramentas utilizar, como utilizar nesse discernimento da informação, e principalmente do que vocês tinham falado da... O que é a validade? Como é verdadeira? Ou, talvez, eu vou contar uma história que eu ensinava estudos de juros no Israel, e nós tínhamos um teste, e depois um filho veio e escreveu coisas que eu realmente não entendi de onde eles virem. E eu lhe pedi o que é isso. Isso não é o que nós aprendemos. Então, ela disse, qual é o problema? É da internet. Então, qual é o problema? É da internet. Eu disse, ok, ok. Tá bom. Então, deixa eu ver aqui. Show me where on the internet. Me mostra aonde na internet. Então, ela me mostrou o Chabad com o... Mostrou o Chabad.com. E ela tinha a informação sobre a história que nós aprendemos, mas da perspectiva do Chabad. E tinha realmente a história que a gente estava ensinando só aqui da perspectiva do Chabad. Então, eu tive que explicar para ela, e depois ter um plano de leitura sobre o que significa opiniões e fatos e perspectivas, e o que significa ir online e escrever algo e esperar que qualquer coisa que volta para você seja verdade. Exatamente. E ele teve que explicar para ela o que significa realmente perspectiva, o ponto de vista narrativa, e também teve que explicar para ela o que significa, quais são as expectativas que você tem que ter quando você pesquisa alguma coisa na internet. Eu estou sendo chamada a atenção aqui para encerrar já já o evento, mas eu quero só, em defesa nossa, dizer que começou atrasado. Então, eu estou contando... É uma hora e meia de evento, então, eu estou contando os 10, 15 minutos que começou atrasado. Não, vou encerrar em dois minutos. Mais um pouquinho. Eu só quero fazer um comentário. Hoje, existe uma grande confusão no que se refere ao que é informação e conhecimento. Você abre a rede social, hoje você é bombardeado de informação. Você pesquisa algo, você é bombardeado de informação. Isso não necessariamente é conhecimento. É muito diferente. Hoje, a gente tem aí uma inundação de informações que não necessariamente são conhecimento. Isso é uma coisa. Sobre empatia, eu preciso fazer esse comentário, gente. Toda palestra que dou, eu falo sobre isso. A gente fala tanto sobre empatia, empatia, e temos que sentir a dor do outro e calçar o sapato alheio. Eu falo para as famílias. Sabe onde começa a empatia, gente? Desculpa, eu sei que estou ao lado de pessoas extremamente intelectuais. Mas, assim, empatia começa em casa, no banheiro. Acabou o papel higiênico, na sua vez, pense no próximo que vai entrar e repõe o papel higiênico. porque a gente pensa tanto que vamos construir um mundo melhor e caridade. Caridade começa dentro de casa. Mas eu vou deixar isso para as minhas considerações finais, que cada um vai ter dois minutos. Então, eu só queria falar sobre a questão da informação versus conhecimento e a questão da empatia, gente, que empatia começa em casa. E, olha, sempre que eu falo isso, nunca mais falta papel higiênico no banheiro da casa de ninguém. Eu garanto. É impressionante. Mas, enfim, as considerações finais... A Sapo gostou. Porque todo mundo já sofreu algum constrangimento relacionado a isso, com certeza. Já quis matar o filho, o marido, todo mundo. Eu vou começar por onde eu comecei. Então, Cecília, as suas considerações finais. Eu vou me deixar por último para a gente já fazer encerramento. Dois minutinhos para uma consideração final, em relação a tudo que foi falado aqui. Ah, foi falado. Então, está. O que eu gostaria, acho, de trazer é as relações humanas. Quanto mais a gente fala em tecnologia, quanto mais a gente fala em tecnologia avançada. Por exemplo, hoje me pediram para falar sobre Startup Nation. Por que o Israel é o Startup Nation, a segunda região do mundo com maior avanço de tecnologia. Eu falei exatamente por causa das pessoas em Israel, e não por causa do desenvolvimento tecnológico. Todos os medos que a gente tem da tecnologia, eu acho que a gente tem que parar e pensar o que a gente está transmitindo para os nossos filhos, para os nossos netos sobre as relações humanas. E é isso que eu gostaria que a gente desse maior importância. A tecnologia está aqui, está para ficar. A revolução tecnológica afetou nossas vidas intimamente, questiona quem somos, o que a gente está fazendo no mundo. Não tem dúvida disso. A gente nunca teve uma revolução tão grande, tão rápida como a que a gente está tendo hoje em dia, que está realmente afetando a nossa identidade e entender quem a gente é. Então, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que questionar a nossa parte humana, as relações humanas. Quando a gente está numa mesa de jantar e todo mundo está com essa maquininha na mão, que é muito mais disruptor de qualquer inteligência artificial. Essa máquina que a gente tem na nossa mão, que, de alguma maneira, se tornou parte do nosso corpo. Então, essa nova relação com a tecnologia está aqui, está para ficar, como você falou, concordo com você, a gente, em vez de ficar criticando e atacando, vamos entender por que ela é tão engaging, como é que fala, tão engaging para os nossos filhos. É tão atraente para eles. Por que ela consegue engajá-los? Exatamente. Porque é realmente, como a Safa estava falando antes, se eu quero saber se eu ouvi alguma coisa, ela está ali, a informação está ali. Então, vamos conversar com eles. Vamos dar mais valor à relação humana, às nossas relações com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos maridos, mulheres. É isso que eu gostaria de ficar aqui. A tecnologia está aqui. Ela é uma grande enabler para a gente, mas a gente tem que voltar a dar valor às relações humanas. Isso, para mim, é o maior perigo que o mundo está tendo hoje em dia. Porque não são só nossos filhos, só não. Nós todos estamos tremendamente atraídos por essas máquinas inteligentes. Elas também, para a gente, se tornaram essenciais e é essa a mensagem que a gente está passando por eles. Então, vamos recobrar o valor das relações humanas se a gente quer um mundo melhor para todos nós como sociedade. Excelente. Obrigada. Já estou reformulando aqui as minhas considerações finais, porque 80% era isso. Mas eu vou falar diferente, fica bonitinho também. Eu vou enganar. Cláudia. Bom, eu queria começar falando rapidamente, as minhas considerações finais, falando rapidamente de uma frase do rabino Jonathan Sachs, recentemente falecido. Ele dizia que educação é o grande diálogo intergeracional, em que uma geração adulta, seja por meio dos pais ou dos professores, repassa para a geração que está na escola os conhecimentos acumulados até então, o patrimônio cultural daquele povo que está sendo repassado para a geração que está na escola. Eu agregaria ao que o Jonathan Sachs fala a ideia de que ela também... O grande desafio da educação é que, além de fazer isso, nós temos que preparar essa nova geração para ser disruptiva. Então, ela vai... Há, nessa questão, algo de permanência, de continuidade e de ruptura. A continuidade de uma identidade que foi historicamente constituída, no nosso caso, de escolas judaicas e, ao mesmo tempo, a capacidade dessa nova geração de romper com questões que a ciência mostrou que não eram bem assim, de romper com práticas pretéritas que não tinham tanto valor humano e assim por diante. E, nesse contexto, eu me lembro do que significa o dia de hoje. hoje, 28 de agosto, completam-se 60 anos que ocorreu um momento importante na humanidade, numa humanidade pós Segunda Guerra Mundial e pós todo o problema que foi colocado lá, inclusive, a questão do Holocausto, que é a marcha sobre Washington dirigida por Martin Luther King, em que 250 mil pessoas brancas e negras foram para as ruas para lutar contra a segregação da população negra. Eu acho que isso é uma lembrança que, da mesma maneira que há holocaustos, há genocídios, existem pessoas que vão para a rua para dizer que passou de todos os limites, nós não vamos aceitar mais que crianças negras não sejam recebidas em escolas de qualidade, que não vamos aceitar mais que crianças negras como nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, não possam entrar numa loja e assim por diante. Ou seja, a Cecília acabou de nos lembrar que nós temos que educar para valores. A tecnologia não educa para valores. a tecnologia ajuda o ser humano se bem utilizada a se livrar de trabalho repetitivo, a se livrar de questões que não demandam criatividade, mas nos deixa um tempo livre fantástico para a gente educar para valores, para ensinar os humaninhos que estão na escola a serem ainda mais humanos. que quer dizer mais criativos, capazes de pensar e quando a gente fala de empatia é sim de respeitar a condição do outro, que é tão humano como você. Negro, branco, judeu, muçulmano, cristão, somos, compartilhamos todos a mesma condição humana, merecemos todos uma vida digna. Era isso que eu queria dizer. que eu queria falar sobre a importância da educação judaica. Eu acho que este tempo mostra o quão sorte que somos de ser nascidos de uma cultura única. Eu quero falar sobre a educação judaica. Eu vou lembrar vocês como é importante a gente nascer numa cultura única. porque o mundo está indo e indo e a tecnologia está fazendo muitas coisas parecerem as mesmas. e o quão único a gente é vai para o futuro com a gente. e eu acho que somos dois privilégios que a nossa civilização tenha colocado o aprendizado e a excelência e valores como suas fundações por centímetros. e eu acho importante que eu acho o dobro de sorte a gente ter nascido numa cultura em que a gente coloca esses valores como os principais educação realmente a transmissão dos valores. E se a gente continuar se importando com essas coisas que a gente está se importando as nossas crianças a nossa comunidade a nossa sociedade está segura e saudável. Sobraram 15 segundos para mim. Vocês sabem que eu tenho um poder de falar pouco enorme. Mas, antes das minhas considerações finais, eu sentei aqui com essa responsabilidade e acabei não agradecendo ao querido Cláudio Lothenberg a menção que ele fez a mim e a minha mãe e também contar para todo mundo que ele cantou no meu bat mitzvah, tá, gente? Então, só para ficar registrado, Cláudio cantou, ele era hazan, ele cantou no meu bat mitzvah. Mas, muito obrigada, Cláudio, foi realmente muito emocionante a sua fala inicial. Minhas considerações finais. O que eu quero dizer, gente, é que nada vai substituir os vínculos familiares. Nada vai substituir a sua comunicação com seus filhos. nada vai substituir o seu exemplo. Então, tudo aquilo que a gente teme, tudo aquilo que a gente não quer que aconteça com os nossos filhos, vamos pensar em como nós estamos agindo. Qual é a nossa postura dentro de casa? As pequenas corrupções, as pequenas mentiras, tudo isso que vai cuidar da formação de caráter dos nossos filhos. Porque, se os nossos filhos têm uma boa formação de caráter, pode vir a bomba atômica, pode vir a tecnologia artificial, eles vão lidar com isso com muita responsabilidade, com bom senso, com cautela, com sabedoria. Essa sabedoria vem de uma família saudável, equilibrada, que eu acredito que seja o maior desafio dessa geração. Saúde mental, bons relacionamentos dentro de casa, pais que não têm medo de seus filhos, pais que conseguem educar através da firmeza e da gentileza, com regras, com valores, mas sem autoritarismo, com muito diálogo. Nós, pais, precisamos nos aprimorar. Isso é muito importante, porque, a partir desse vínculo de confiança que nós criamos com os nossos filhos, de amor, de confiança, de hierarquia, de respeito, de admiração, a partir daí pode vir pela frente o que for. E aqui eu quero trazer a memória do meu avô, que foi sobrevivente do Holocausto e que salvou 106 pessoas de campos de concentração. Ele foi partizan, foi combatente nas florestas, perdeu a família toda. E, por três anos, ele lutou contra os nazistas e salvou muitos judeus. Cada vez que eu me sento à frente da Semana Fundo de Bolsas, eu me sinto como meu avô, salvando uma geração inteira. Eu sinto que esse é o nosso papel hoje, cuidarmos uns dos outros, porque meu avô podia simplesmente sobreviver à guerra. Ele lutou, ele lutou pelos irmãos judeus, ele lutou pela continuidade, ele lutou para que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando com vocês essas mensagens e essa sabedoria. então, gente, acho que essa é a nossa missão como pais. E é isso que o judaísmo nos traz, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, todas as festas é para que a gente possa estar juntos ao redor de uma mesa, passando valores, formando caráter e criando vínculos fortes e saudáveis entre nós. A gente sempre se pergunta, só vou encerrar com essa frase, com essa ideia, que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? Essa é a grande pergunta que a gente faz. Olha que mundo louco, que mundo é esse que a gente está deixando para os nossos filhos? E eu inverto a pergunta. A pergunta é que filhos nós estamos deixando para o mundo? Porque o mundo melhor se faz com pessoas melhores e pessoas melhores se constroem dentro de casa. Bem-vindos ao fundo, mais um fundo de bolsas, mais uma semana do fundo de bolsas, que a gente possa doar. A doação não é só o valor em dinheiro, a doação é a atitude, é a energia e o movimento que ela cria. Estaremos juntos nessa semana que, com certeza, é uma semana que nos eleva, que nos emociona e que nos une como povo. É um prazer estar aqui com vocês e estamos juntos durante toda essa semana. obrigada pelos conhecimentos compartilhados aqui. Obrigada ao nosso tradutor incrível, já está contratado. Obrigada a todos que estiveram presentes aqui e a todos que vão estar nos assistindo em casa assim que esse conteúdo subir nas plataformas digitais. Gente, foi um prazer e rumo a metas. Metas e metas e metas a serem batidas nesse fundo de bolsas. Muito obrigada. Foi uma noite maravilhosa. Eu ficaria aqui mais muito tempo ouvindo vocês, mas a gente vai ficar com gostinho de Quero Mais. Muito obrigada. Nessia Tovala, Michel Roselares, e obrigada para todos vocês que estão nos ouvindo. E estamos aí. Campanha Fundo de Bolsas essa semana. domingão, na Hebraica. Vai estar cheio de atividades. A gente conta com vocês aqui. Está bom? Boa noite. Obrigada.